Enigma do Oriente Quero lembrar vocês da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada através de gravação de áudio Ou gravação de vídeos No mesmo dia são dadas as respostas Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também Principalmente na área amorosa, ok? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente Opção 1, Santa Bárbara Opção 2, São Sebastião Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, tá? Para quem já foi casado ou para quem já morou juntos Opção 3, Santa Saracali Opção 4, Santa Catarina Para quem nunca teve nada sério É uma pessoa que você está conhecendo Ou alguém que você já conhece E você quer saber se essa pessoa está pensando em você No dia de hoje Ou se ela pensou em você no dia de hoje, tá bom? Canal Enigma do Oriente Para quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vamos para a opção 1 da Santa Bárbara Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza aí essa pessoa que você gosta Essa pessoa que você já teve relacionamento sério Ou até mesmo já morou junto, né? Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como essa pessoa pensou Traz energia dessa pessoa para cá, por favor Viva a Santa Bárbara Que a Santa Bárbara possa abençoar todos Que estão vendo esse vídeo agora, nesse momento, tá bom? De verdade é o que eu desejo Mentaliza a pessoa aí Traz energia dessa pessoa para cá Lembrando que é para quem já teve relacionamento sério, tá gente? Pessoal do número 1 da opção da Santa Bárbara Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos lá? Bom, aqui eu posso te falar que sim Essa pessoa pensou em você no dia de hoje Essa pessoa, ela pensa muito no afastamento que teve com você Porque essa pessoa se afastou sentindo amor Se afastou porque ela não usou o sentimento para fazer esse afastamento Ela se afastou sentindo amor É uma pessoa que ela nutre um sentimento forte por você ainda, tá? Ela lembra muito de tudo que vocês passaram E aqui, para muitos de vocês, para essa pessoa se reaproximar Para essa pessoa te ver novamente Ela vai ter que fazer uma viagem Essa pessoa realmente está distante de você E aqui existe muito sentimento ainda, tá pessoal? É uma pessoa que quando ocorreu isso, esse afastamento Essa pessoa, ela ficou muito mal Ela passou por certa dificuldade com esse afastamento E por isso que aqui hoje Ela pensou em você com uma energia de reparação De deixar realmente essa etapa ruim para trás E de tentar realmente se reaproximar de você Aqui, muitas dessas pessoas estão tendo ajuda espiritual Para que isso seja feito Ou, muitas dessas pessoas estão sendo influenciadas Por alguma coisa espiritual que você esteja fazendo Adapte a situação Mas aqui sim, essa pessoa pensou em você Na verdade, o que mais faz é pensar em você Na verdade, né? A carta dois de copas Fala que essa pessoa ainda tem a pretensão De ter uma reconciliação com você Porque realmente sente amor por você É uma pessoa que Ela agiu por impulso E hoje tem um arrependimento grande, tá? Hoje ela está com mais compreensão das coisas Do amor que ela sente por você Ela sabe qual é o verdadeiro sentimento que ela tem É uma pessoa que eu vejo aqui Total possibilidade Dessa pessoa Demonstrar para você um sentimento Para poder tentar Apaziguar as coisas E tentar uma reaproximação Aqui eu posso falar para você Na carta do mago Que essa pessoa aqui Ela quer ter novos caminhos com você Ela quer iniciar Com você Uma reconstrução da história que vocês tiveram Essa pessoa aqui Tem sentimentos Pensou em você com amor E pensou em você com a possibilidade De tentar realmente Voltar para os seus caminhos, tá? Essa pessoa gosta de você E veja ela aqui lutando por você De uma certa forma Para poder ter essa reaproximação Essa pessoa aqui Ela vai Demonstrar por você ainda Certos sentimentos E isso vai mexer muito com a sua mente Aonde você vai ficar Realmente mexida Ou mexido E vai realmente pensar Na possibilidade de Reconstruir esse momento de vocês aí Quatro de espada Quatro de espada Quatro de espada Fala que essa pessoa Vinha fugindo de envolvimento Essa pessoa não queria saber de nada Nem ninguém no momento Só que agora eu vejo Essa pessoa se entregando Ou permitindo que o que ela senta Realmente tome a frente De qualquer tipo de decisão Que ela vinha a tomar Essa pessoa tem sentimentos por você E vai lutar por você É uma pessoa que na carta Oito de espadas Eu posso falar que ela vai Realmente Deixar os bloqueios Para trás E vai realmente tentar resolver Esse distanciamento Porque ela está passando Por momentos de reflexão E ela descobriu que realmente Tem sentimentos por você E ela já planeja agir E vejo sim Ela agindo Para poder se reaproximar de você Porque tem apego a você Tem uma energia de sentimento Tem uma energia de completude E vejo essa pessoa Se libertando de alguma situação Para poder viver o agora Para poder viver o que ela está sentindo Ou seja Muitos de vocês Vão ser surpreendidos Com uma decisão Que essa pessoa vai tomar De se reaproximar de você Se ela estiver com alguém Ela vai largar a pessoa O que ela estiver fazendo Aonde ela estiver Ela vai largar O que ela estiver fazendo Para poder ter uma reaproximação Ela vibra muito nisso E já pensa sim Em fazer isso Porque essa pessoa hoje Nutre ainda Um sentimento de amor Por você Essa pessoa aqui Ela não consegue Te esquecer de jeito nenhum E essa pessoa Ela hoje Hoje Ela não te esquece Tá gente? E está com um ponto de vista Diferente Hoje ela vê tudo De uma outra forma Essa pessoa aqui Na verdade Ela tem amor por você Tem desejo Tem sentimentos E tem uma energia De arrependimento E agora ela descobriu realmente O seu valor E vejo ela disposta Ou disposto A tentar corrigir isso aí Aí vai vir pessoas No comentário falando Ah, mas já tem 10 anos Já tem 5 anos Já tem 3 anos Gente, se tem isso Se você acha que não é pra você Faz uma tiragem com a sua energia O jogo aqui não é só pra você Não esqueça disso Só você olhar nos comentários Como combina pra muitas pessoas Deixe o seu recado O seu nome O nome da pessoa que você ama Os seus pedidos Para que a Santa Bárbara Abençoe o seu caminho Abençoe a sua vida Ilumine Realmente o seu caminho Que você possa conseguir Seus objetivos Eu acredito E tenho muita fé Que a Santa Bárbara Pode mudar qualquer situação Não está lá de dedos Tá bom? Lembrando a vocês também Da nossa promoção Onde eu respondo As 5 perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela Do vídeo aí, tá pessoal? A resposta é dada Do mesmo dia Através de gravação de áudio Ou gravação de vídeo Das 9 horas Às 19 Tá bom, pessoal? De segunda À segunda Canal Enigma do Oriente Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Vamos agora Para a opção número 2 Mas deixa eu beber minha água Quem quer live no canal Deixa aí o horário Que você prefere Que tenha live Opção 2 São Sebastião Gente Vamos ver Para quem já teve Relacionamento com essa pessoa Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje E como ela pensou Lembrando que é para quem já morou junto Para quem já teve Relacionamento com essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa Para cá Canal Enigma do Oriente Será que essa pessoa Pensou em você No dia de hoje? Então, pessoal Você que escolheu a opção 2 De São Sebastião Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje 6 de Copa 6 de Copas Fala para a gente Que essa pessoa Realmente pensou em você Pensou com recordações felizes Pensou com apego E pensou também Querendo uma reconciliação Porque tem saudade de você Muita gente separada, né pessoal? Essa pessoa aqui Tem muito amor por você ainda, tá gente? E ela espera sim Ter notícias suas É uma pessoa que pensou sim Em ir até você Ela quer se comunicar Ela já está pensando nisso Essa pessoa aqui Ela fica te vigiando Tá gente? E tem toda uma intenção Dessa pessoa te procurar Essa pessoa gosta de você Vejo ela realmente Querendo resolver essa questão aí Para poder ter uma aproximação 8 de Espada Fala para a gente Que essa pessoa aqui Não vive uma situação boa No momento Com esse distanciamento Ela está passando aí Por um momento aí De reflexão Provavelmente essa pessoa Te traiu Ou Te traiu Não quer dizer que seja só Carnal, tá gente? Pode ser qualquer tipo de traição Muitos de vocês Foram traídos Ou trocados por alguém E essa pessoa hoje Sente um arrependimento grande Por isso Na carta Roda da Fortuna Fala que essa pessoa Gostaria de mudar Essa situação Para poder ter Um novo ciclo com você Onde a pessoa Possa te Trazer Estabilidade Tá? O destino Aqui, gente Traz essa pessoa Para o seu caminho Tá? E tem total Realmente Total possibilidade De vocês Terem sim Uma reconciliação Porque Aqui A Roda da Fortuna Falar para a gente Que haverá justiça Nos seus caminhos Tá? Você que vai decidir Se essa pessoa Se você vai ficar com ela Ou não Mas ela vai vir até você Ao que é falado aqui Tá? Aqui a espiritualidade Está tomando a frente Para te ajudar Nessa questão aí Essa pessoa É uma pessoa que Ela não sabia O quanto te amava Mas hoje Ela está com mais clareza E está percebendo Realmente A sua importância Na vida dela Tá? Essa pessoa aqui Eu vejo que Vocês dois Vão ter uma oportunidade De ficar frente a frente Para que você decida O que você quer Em relação a sua vida Em relação a essa pessoa Vem um momento melhor Para vocês aí Essa pessoa pensou em você Com amor Com desejo Com vontade de conversar Com você E com vontade Realmente De ter um compromisso Sério com você ainda Essa pessoa Realmente Ela sabe a sua importância Na vida dela Carrega uma energia De arrependimento Também A carta 5 de ouro Fala que essa pessoa Ela está muito mal Com esse afastamento Ela sente um remorso Por alguma coisa Que ela possa ter Descausado Isso não deixa Essa pessoa Viver com a mente Tranquila E ela deseja Tomar uma postura Para poder corrigir isso E isso está Frequentemente Nos pensamentos Dessa pessoa O que está aí No pensamento Dessa pessoa Como ela pensou Ela pensou em você Com amor Com desejo E com uma vontade De reparar Algum mal Que possa ter feito A você Claro que é uma tiragem Para várias energias Adapte a sua situação Mas para a maioria Das energias Essa pessoa Que deseja Reparar algum erro Que possa ter cometido Com você A carta A carta A carta A carta A igreja espada Fala que essa Pessoa vai tomar Atitude Sim Vai agir Com honestidade Vai vir até você Para solucionar Algum tipo de problema Que possa ter acontecido Entre vocês vem uma conversa franca, essa pessoa pensa em trazer para você essa conversa franca aonde a realidade vai realmente prevalecer você vai saber realmente quem é essa pessoa na sua vida, nos seus caminhos e ela vai demonstrar por você amor, lealdade e honestidade honestidade para resolver uma questão aonde ela te causou dor para a maioria das pessoas ela vai reconhecer algum erro que cometeu com você e é muito legal quando a pessoa realmente acorda para reconhecer algum erro lembrando, não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção aonde eu respondo as 5 perguntas, o whatsapp está na tela do vídeo as respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeos no mesmo dia fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa, tá bom pessoal? canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva essa foi a opção 2 do Pai Ochoce lembrando a vocês também, tá gente? deixe o seu nome na corrente de oração para que o Pai Ochoce abençoe você o Pai Ochoce abençoe você, o São Sebastião abençoe você, abençoe a sua vida abençoe a vida de todas as pessoas que você gosta, que você ama São Sebastião aqui no Rio de Janeiro é o Pai Ochoce, tá pessoal? por isso que eu falei canal Enigma do Oriente deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva, compartilhe esse vídeo deixa eu beber minha aguinha pessoal a opção número 3 é da Rainha do Povo Cigano, Santa Saracali, tá? você vai mentalizar Santa Saracali você vai mentalizar o povo cigano, vai mentalizar a sua vida e vai se conectar com esse baralho com toda a fé do mundo que você tiver para que você possa obter sim a sua resposta perfeito? então vamos lá viva Santa Saracali viva o povo cigano que o povo cigano abençoe a todos que aqui estão, né pessoal? gratidão a todos vocês por mais esse vídeo salve toda a espiritualidade viva Santa Saracali lembrando que essa opção é para quem nunca teve nada com essa pessoa alguém que você gosta alguém que você está conhecendo, tá bom? vamos ver se ela pensou em você hoje e como ela pensou pessoalzinho aqui do número 3 da Santa Saracali vamos ver se essa pessoa pensou em você, gente? sim esse amigo, essa pessoa que você está conhecendo essa pessoa que você conhece ela pensou em você sim hoje pensou com vontade de ter um encontro íntimo com você na verdade é um desejo muito grande que ela tem para quem nunca teve, claro e para quem já teve é um desejo que ela tem em repetir aqui essa pessoa ela entende que o melhor para vocês é não estar por vir ela acredita que vocês vão sim ter envolvimento ela acredita que existe uma conexão e por isso ela sente tanta vontade de estar com você é uma pessoa que pensou em você hoje com paixão com amor, com desejo e com a vontade de ter realmente com você uma harmonia essa pessoa aqui ela entende que o momento é favorável para vocês alcançarem o objetivo de vocês de ter felicidade de viver um período realmente por um possível relacionamento essa pessoa gosta muito de você e provavelmente você vai ter um relacionamento com essa pessoa por quê? porque essa energia aqui só cresce, gente é uma energia que vocês estão muito envolvidos já tanto que um pensa no outro com muita com muita conexão, com muita vontade e aqui eu posso falar para vocês que essa pessoa te acha uma pessoa especial já essa pessoa, ela pensa em você com muita frequência e com muito desejo e vai te fazer algum tipo de convite aí para vocês saírem essa pessoa aqui, ela vai acabar se declarando para você mais rápido do que você imagina essa pessoa te vê como uma pessoa especial ela vê você com uma total possibilidade de reescrever uma nova história você fez essa pessoa acordar para o amor e você veio trazer mudança para a vida desse ser humano aí essa pessoa aqui, ela quer deixar o passado para trás e quer ter felicidade ao seu lado é uma pessoa que só se mexe quando tem total certeza e ela não vai perder essa oportunidade ela vai sair desse momento dela de reflexão que ela estava e não vai perder essa oportunidade de ter esse envolvimento se a pessoa te ver com bons olhos te ver com uma boa oportunidade de viver um relacionamento amoroso com total dignidade e com muito prazer e com muita verdade, que é o mais legal aqui vocês são pessoas honestas e vocês estão ligados para uma força maior que é a força da espiritualidade que está abraçando vocês 4 de espada essa pessoa não vinha querendo ter envolvimento com ninguém mas você chegou a estar abrindo o coração dessa pessoa essa pessoa pensou em você hoje com muito amor com muito carinho, com muito desejo com muita vontade de estar junto essa pessoa faz planos com você muito bonito essa opção 3 da Santa Saracalha o amor existe gente existe pessoas aí boas ainda deixe o seu nome para a corrente de oração para que a Santa Saracalha abençoe a sua vida abençoe a vida das pessoas que você gosta das pessoas que você ama deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal se essa opção 3 não combinou com você assista a opção 4 que serve também pra você ou participe da nossa promoção das 5 perguntinhas com a sua energia o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia canal Enigma do Oriente fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa nosso site está aí na descrição do vídeo igorsilva.com.br muita gente participando parabéns pra vocês por estarem aqui vendo esse vídeo eu sou grato se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e vem pro canal Enigma opção 4 pra quem nunca teve nada com essa pessoa vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou, né pessoal será que ela pensou em você? traz a energia dessa pessoa maravilhosa pra cá vem pro canal Enigma, pessoal então pessoal você que escolheu a opção 4 da Santa Catarina se essa pessoa pensou em você no dia de hoje bom, essa pessoa pensou em você sim pensou em ofertar o amor que ela já sente por você pensou em demonstrar sentimento, demonstrar o carinho pensou em demonstrar pra você que essa pessoa é louca por você e que você tem um poder de sedução muito grande sobre ela e aqui ela acredita muito ainda que vocês vão viver momentos de muita paixão de muito desejo essa pessoa aqui você representa novidade na vida dela eu vejo vocês tendo uma conversa aí, tá? onde essa pessoa vai tomar atitude pra poder te fazer algum tipo de declaração algum tipo de convite essa pessoa aqui, gente ela pensou em ter uma conversa com você para poder botar pra você colocar pra você todo o ponto de vista que ela tem do possível relacionamento que vocês possam ter por quê? essa pessoa quer te dizer que ela precisa de mudança na vida dela e que você está no caminho dela, tá? pra poder trazer essa mudança muitos de vocês ela pode falar pra vocês também que tá finalizando uma história ou já finalizou uma história aonde ela pretende arriscar com você porque essa pessoa não consegue ficar só ela pensa tanto em você que chega a sugar essas energias vocês estão muito conectados um com o outro, tá, gente? essa pessoa tem um pouco de medo do que tá sentindo por você porque ela não sabe se vai ser retribuída ou retribuído mas sentimento existe a carta dos amantes falam que vocês vão viver os seus momentos íntimos momentos aí de paixão vai florescer as coisas entre vocês vai vir uma oportunidade de vocês realmente terem algo e essa pessoa sabe disso até porque ela pensa demais nisso por ela ser tão encantada ou encantada com você que ela entende que vale a pena lutar por você essa situação vai ter um grande reviravolta onde vocês vão sim conseguir ficar juntos porque ambos precisam realmente resolver questões aí para que o caminho de vocês possam realmente ficar aberto para o amor e vejo total possibilidade dessa pessoa estar no seu caminho realmente para concluir esse objetivo esse sonho que é de você ter um relacionamento com uma pessoa que te respeita e gosta de você da maneira que você realmente merece essa pessoa precisa de você assim como você também precisa dela e vocês estão sim conectados para viver uma etapa amorosa e muito boa para a maioria de vocês vai haver uma relação entre vocês sim com amor com desejo com respeito essa pessoa que é encantada com você e vocês tem total possibilidade sim de vivenciar uma vida a dois de uma maneira muito gostosa pode ter certeza que sempre quando essa pessoa tem um tempo ou sempre que ela não faz nada que ela dá uma paradinha ali você vê nos pensamentos dela e tem pessoas querendo ver vocês juntos também essa pessoa fala de você para alguém e essa pessoa dá muita força para que vocês possam sim ter alguma coisa então essa pessoa aqui ela está encantada com você e aqui tudo indica que vocês vão sim viver essa relação, tá pessoal? então desde já agradeço a Santa Catarina por estar trabalhando a favor de vocês agradeço a espiritualidade por trazer para a sua vida o amor o amor que tanto você quis você que já sofreu tanto por amor agora está chegando a uma pessoa aí que vai valorizar você da maneira que você merece então aproveite isso não conte a sua vida para ninguém viva esse amor com intensidade para que ninguém possa realmente te engajar a estragar seus caminhos compartilhe esse vídeo se inscreva deixe o seu like ative o sininho enigma do oriente tchau 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 tchau